Música Postais do Azerbaijão Estamos no nordeste do país, na região de Cuba, onde se situa a surpreendente localidade de Kinalig. A mais de 2.300 metros de altitude, é um dos pontos mais altos e também isolados do Cáucaso. Os seus habitantes preservaram uma língua própria e uma atmosfera mágica. Para quem procura fugir da agitada vida nas cidades, este cenário de tirar o fogo pode ser uma solução, ainda mais para quem gosta de fazer caminhadas. Música Isto é fabuloso, mesmo para viagens mais curtas, para deixar de lado o stress do dia a dia, aproveitar a natureza e passear pelas montanhas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto